Ele tá doido, mano. Salve, rapaziada. Bem-vinda a mais um vídeo. E aí, Pedrão? Vem buscar a danada? Vem buscar a danada. E aí, você ficou feliz de ver os vídeos que a gente soltou? Você ficou top demais, velho. Mano, eu quero gravar você andando com ela. É. Você não andou com ela, não anda ainda. Na verdade, ó, você não podia nem andar agora, porque ele tá adaptando painel nela, ó. Tá colocando painel. Tá colocando painel da Street Fighter aí. Aí o Cauê tá aqui ajeitando painel. Será que ele vai gostar da moto, Cauê? Ah, se ele não gostar, eu pego aqui. Ele tava aqui em cima, alisando a moto. Eu vou gravar antes que esse cara pegue a moto, tá lá fora já com a moto, mano. Se ele não gostar, ele pega pra nós, mano. Nossa, eu gostei. Você gostou, neguinho, da moto? Pai, a moto é bala, mano. Top, né? Isso é da hora, né, velho? Isso é da hora pra caralho. Eu subi aqui nela, velho. A moto é o que, você falou? Hã? A moto é o quê? Bala. Então chupa ela, então. Nego bala. Eu sou o Nego bala pra me chupar. Você é o Nego bala? Você é o Nego, então, pra chupar? Eu não. Eu não tenho essa ideia. É o Nego chupa e chupa, eu acho que você é. Chupa e chupa. O que você vai fazer, Cauê? Vou colocar um parafuso aqui pra ele andar assim mesmo, sem esse painel. Ah, tá em fase de tratamento. Entendi. O Cauê tá fazendo, rapaziada, a moldura. Então ele fez com... Entendi. Então você vai... É surpresa, então, Fredão. Mas essa aqui ficou top demais, hein, velho? Você gostou do escape? Ah, eu gostei. Olha aí, rapaziada, ó. Escape. E fala pra galera, pra que você trouxe essa outra pop aqui, ó? Essa outra aqui? É, você trouxe pra quê? Vai fazer um escape e passou ela no Dina também. Vai fazer... O que tem montado nela? Ó, comando alto giro. O kitzinho 120. Ah, aquele kit 120 que a gente montou nessa daqui, ó. Um ano atrás. É, então ela tá basicamente a vermelha. Só não tá remapeada no controller. Entendi. Ela tá com o remato do Cleve lá. Daí você performa. Entendi. Tá dando... Quanto que deu mesmo, ninguém... Ah não, não vou falar não, né? Só assistir depois, é. Ah, é mesmo. Você gravou pro seu canal, né? É. Rapaziada, ó, o vídeo vai tá lá no canal do Pedro. Vocês vão lá no canal dele. O canal dele vai tá na descrição aí, ó. Certo? Ele também tá aqui, ó. Pedro 919. Certo? Dá uma partida pra você ver. Aí, ó. Fazer o quê? Vai ter que rodar sem esse paralama aí. Nossa, é mesmo? Paralama. Tava sem paralama. Aí, ó. Só colocou ali o paralama. Ele trouxe o paralama. Passa de ligar ou não? Bateu, pegou. Bateu, pegou. Bateu, pegou. Um capacete. 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 Olha a felicidade dele, rapaziada, ó. Parece uma criança quando ganha um pirulito, ó. Olha isso, o capacete. É. Aí, ó. É, infelizmente não pode, né? A gente tem que trabalhar dentro da lei, rapaziada. Dentro da lei que eu falo de andar com capacete, né? Porque o resto aqui é tudo fala de lei. É segurança, né? É segurança, né? É, o capacete é segurança. Não é a lei, não. É a segurança. É igual o cinto de segurança. Você coloca o cinto de segurança. É. Por causa da segurança, você capotar o carro ou por causa de não tomar multa? Eu? É. Aí eu coloco pra na hora de capotar, velho. Ah, tá. Quero ver o cara. É, Neguinho. Oi. Você coloca o cinto de segurança pra você não capotar o carro ou pra não tomar multa? Pra não tomar multa. Eu quero ver quem coloca pra não capotar o carro. Eu queria saber. Olha lá, o Pedrão. Vai, vai, Pedrão. Vai, Pedrão. Eita, miséria. Olha lá, ó. Uma cara de felicidade, rapaziada. Oito horas da manhã. O cara amanheceu na oficina, madrugou. Certo, tá doido, mano. Pô, a sorte é que ele saiu queimando a embreagem. Também, né? Porque se ele não queima a embreagem, ele entrou naquele poste. Olha lá pra aquele caminhão vermelho lá em cima. Olha lá. É, vamos ver o que ele vai achar da moto, rapaziada. Como que é? Se ele não gostar, vai pegar pra nós. Então, nós vamos tirar um joguinho em pó aqui, então. Que joguinho em pó, o que, rapaz? Vai dar uma briga boa, filho. É, o que? É, o que? Vamos tirar meia hora de pó. Olha o Pedrão. Olha a felicidade do garoto, ó. Nossa, a moto tem pressão, né? Você andou com essa moto? É top ou não? Top, né, mano? Tá lisinha. Tá lisinha, né? Parece injetada, não parece? É, sim. Só que, por incrível que pareça, tem um carburador lá embaixo, mano. É. Mas não parece, né? Parece que ela é injetadinha, né, mano? Tem a gasolina, né? Gasolina. Funcionou a do Mike também. Funcionou? Deu bom também. Só falta colocar a gasolina. Porque tá no álcool gel. Deixa eu lembrar, rapaziada, né? Tá com uma loja nova no Shopee. É isso aí. A gente vai deixar o link da loja nova na descrição. Lá na plataforma lá do Shopee. Tá tudo em promoção. É isso aí, editor. Ó, coloca o link aí, editor. Senão você vai ser demitido hoje, hein? Olha o Fredo. Aí, ó. Aí, ó. E aí, Fredão? O que você achou? Achei que você não ia parar mais de andar na moto, mano. Gostou. Gostou ou não? Gostou. Ô, você saiu ali, você tá ligeiro. Você saiu cortando, tipo, queimando embreagem. É, lógico, né, velho? Você solta ali, você entrava no poste. Mano, ela saiu lixando aqui, ó. Saiu lixando. O fogo tá forte ou não tá? Você é louco. O negócio tá bravo. Ô, ornou o capacete que você viu, ó. Nossa senhora. Ornou? Mano, que da hora, velho. Oi, oi. Ainda não queimei a perna, hein? Não queimou? Não queimei. Ah, mas o cara falou que ia queimar a perna. É, ainda não queimou, não. Vamos ver. Não queima, não, rapaziada. É, muito difícil queimar a perna aqui. Mas o negócio é muito bruto, velho. Bruto. Parece que não tem fim, mano. Tipo, você vai acelerando e ela vai... Pô, e ela é levinha a moto, né, mano? O mais da hora dela, mano, que ela empina e puxa pro lado, mano. Porque o bagulho ficou louco, mano. Ela é tipo uma lixadeirazinha, tá ligado? Você acelera, ela vai... Uma lixadeirazinha. Ô, o que você achou da adaptação do motor? Tipo assim, digibilidade aí da moto. O que você achou? Mano, o bagulho nem parece estar com o motor adaptado, né? Não, não parece. Parece que é uma pop fuçada original, né? E outra, a única coisa é que, tipo assim, ela parece que ficou mais baixa. Mas eu acho que é porque o motor, ele ficou mais pra baixo, sabe? O pedal é mais baixo. É mais próximo do chão. Entendi, é. Então, mano, nossa, o bagulho ficou, tipo, baixinho assim, ó. Ficou da hora. Ficou no modelo, né? Demais, mano. Demais, demais, demais. Pô, essa moto que combinou mesmo com o japonês aí, ó. Que ele é um baixote de uma moto. Eu tô imaginando o negro deitado nessa moto, que é dessa altura, assim. Passando no chão antes que a gente. Nossa, deita aí pra ver como fica, neguinho. Não, vamos fazer um dano. Não, não, passa aqui deitado. Passa... Ai, mano, não é nada. Esses caras fodas. Ó, os caras querem ver como que o neguinho fica deitado na moto. Eu falei pra ele deitar aqui, não. Ele quer passar aqui na frente deitado. Aproveita de manhã ainda, né? Tá de manhã, tá... Tá suave, não tá moiado. Vai, olha lá. Olha só, rapazinho. Rapaz, a moto empina, mano. A moto tá só o Race, tio. Só o Race Twin. A moto tá filé, galera, ó. Olha lá, o nego bala lá. Aqui ele tá querendo aprontar alguma, ó. Olha lá. Passou deitado, mano. Esse cara é doido mesmo, mano. Ai, rapaz. Esse cara passou deitado no bagulho, mano. Mano, ele é doido a cabeça. O cara é ruim ou não é? Ele é doido a cabeça. Baixinho, né, mano? Ficou, né, mano? Nossa senhora. Vai tá no vídeo. Vai lá de meio preto, ó. Ô, louco, chegou agora? Vamos lá, mano. Olha lá. Passou deitado, mano. Ah, então você é vizinho dele. Lá de Ribeirão Preto é mais aberto. É Ribeirão Preto? É. Aqui, ó. É o dono da Pop mais rápida do Brasil, aí, ó. Eu não sei por que, mano, mas... Você não tem a mesma confiança do que nas motos, mano. Parece que ela fica solta. Ficou baixinho, neguinho? Tá, ficou da hora, mano. Mas pra deitar o bagulho, tem que ter culpa segurada. Bagulho empina, né, mano? Não pode. Cê é louco. Acabou de chegar o rapaz lá de cima. Da onde cê é, Ribeirão Preto? Rio Preto. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Beleza, galera? Aí, rapaziada, ó. O cara veio lá pra conhecer a oficina, aí, ó. Fortalecer ele aqui, ó. Aí, ó. E a Popzinha ali, motor 150, cê viu? O bagulho neguinho passou deitado no bagulho. Cê é doido, ó. É mentira, né? Cê chega aqui... Não? Qual que é a sua reação? Cê chegando aqui na loja e vendo um neguinho passando deitado nessa foda aqui. Eu vi ele deitando ali, ó. Eu nunca gelei, mano. E aí? Tá tremendo, mano. Cê é maldade? Tá louco, mano. Olha aqui, ó. O bagulho é louco, né, neguinho? Rapaz, eu achei que ia cair ali, mano. Achei, mano. O neguinho deitou, mano. Cê já desafiou aí. Passou deitado no bagulho, mano. Ô, Pedro. Ô, Pedro. Cuidado com essa moto, hein, mano. O bagulho tá só... Só tá o quiabo. O limite passou, faz ele. Ele queria que conheça no álcool. Com o cambrador quem? Que não sei o quê. Misericórdia, tá bom desse jeito. O bagulho está bom desse jeito, tá bom, mano. Não, mas daí pode ser pro futuro... Projeto futuro, entendeu? Projeto futuro. Pode ser também, né, velho? Agora que a gente precisa descobrir, neguinho. Mano, que maldade. Vem aqui. Vem pertinho de mim aqui. Mano, primeira vez que eu... Que eu, tipo assim... Gelei, mano. Gelei ali, mano. Achei que ia cair, cara. Ô, vamos descobrir alguma coisa agora nela? Quantos cavalos tem essa moto aqui? Vamos lá. Que que cê acha? Vamos fazer um bolão pra ver quem ganha? Um bolão valendo uma coca? Vem cá, João. Calma aí, gente. Vou usar o carro aí, ó. Pelo que é o motor da Bido, eu acho que tem uns 12 cavalos e meio. Tu rolou, carro aí? Não. Vamos falar. Ah, não. Não vai valer porque ele sabe quantos cavalos tem esse motor, mano. Ah, não. Você não sabe, não. Não sabe no álcool. É, tá no álcool, tá na gasolina. É, no metanol ele ficou passando. Eu quero ver, então. Tem uns... Ah, eu acho que na gasolina, assim, montadinha de ingressa, assim, eu acho que uns 28, 29 cavalos. Eu chuto 30.4. 30 cavalos e meio. 30 cavalos e meio. 30 cavalos e meio. Eu chuto 30 cavalos e meio. Eu chuto 30 cavalos e meio. O que você chuta? Eu chuto... Ah, eu vou colocar 31, vai. 31. Eu chuto 30 e meio. E o que você? 26. Hã? 26. Acho que tá com os 26. 26 cavalos? Você chuta 25 cavalos? 25 cavalos. Parece injetado, mano. Não dá, né? 25 cavalos, tava dando a 190 ali, rapaz. Será que ainda tá muito pra frente, então? Eu acho que tem uns 28 e meio. 28 e meio. Então, rapaziada. Próximo vídeo. A moto do Pedro no dinamômetro. A gente vai descobrir quantos cavalos que ela tem. Fechou, Pedrão? É mais, hein? Então é nóis. Até o próximo vídeo. Falou, velho, fala. Música 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 O que é o que é o que é?